Música Opa, você tá aí? Não tinha percebido? Tava aqui terminando a aula do curso de Office 2019 que eu tô fazendo. Posso te fazer uma pergunta? Qual é o seu sonho? Bom, eu ainda tô em busca do meu, mas de uma coisa eu tenho certeza. Com os cursos que eu estou fazendo, o que eu ainda quero fazer, vou agregar muito na minha carreira profissional. Vixe, a gente aqui conversando eu nem me apresentei. Sou Nátaly, aluna que dá para cursos pernambuense. E eu tava aqui pensando, aprendi bastante com o meu curso. E foram coisas que eu posso utilizar em diversas áreas do mercado de trabalho. Já que o Word a gente usa pra quase tudo, né? Isso fora os workshops que acontecem por aqui. Ah, queria que vocês pudessem conhecer o coordenador Felipe e entender como a prepara-corrida. Agora deixa eu correr pra terminar minha aula, porque a turma tá cheia e já sabe, né? A prepara, prepara como nenhuma outra. Música 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 Música